Cara, primeiro eu quero lembrar que é o seu nome de Deus. Só a gente sabe que a gente vem passando. Agradecer também toda a fisioterapia por esse tempinho que eu fiquei fora. Os caras foram sensacionais para eu voltar o mais rápido possível, tanto que eu voltei logo. Eu estava tratando de manhã, de tarde, às vezes à noite também. Agradecer a eles também. Porque muita gente não acha que é só treinador, comissão, jogadores, mas não vê o dia a dia nosso. O jogo foi difícil, a gente sabe disso. O que eu falei lá no jogo do Potiguar, eu não consigo entender como o Campinense está nessa divisão. Não entra na minha cabeça isso. Mas a gente é jogador, a gente trabalha no dia a dia, tem que superar isso. O que aconteceu, as coisas passadas, eu não tenho nada a ver, ninguém também não tem nada a ver, nenhum jogador. A gente está aqui pelo nosso trabalho, pela nossa família. Enquanto tiver chance, a gente vai continuar honrando. E como foi acompanhar aquela derroda com o Souza, do banco de reserva, ou estar em campo, podendo atuar e ajudar o time na vitória? Cara, eu vou te falar que é difícil ficar lá de fora, eu não gosto. Até na arquibancada também, quando eu estava machucado, eu fico muito nervoso. A gente sabe que a gente pecou alguns jogos, mas não tem nada a reclamar, não tem nada a ficar remoendo nada. Vira a chave. Fizemos uma boa partida, acho que a equipe poderia até ter matado o jogo no primeiro tempo, mas o futebol a gente tem que ter ligado o tempo todo. Mas vamos continuar trabalhando. Quando tiver chance, a gente vai continuar honrando.